Olá, vamos fazer mais um simulado de conhecimentos de legislação educacional? Então, vem comigo até o final deste vídeo para que nós possamos testar os nossos conhecimentos sobre a legislação educacional. Neste vídeo nós vamos falar sobre simulado de Estatuto da Igualdade Racial, parecer do Conselho Nacional de Educação, vamos falar de Constituição Federal e vamos falar também do Plano Nacional de Educação. Então acompanhe aí este vídeo e, é claro, a playlist completa de simulados para concursos. Se você está estudando para concurso, seja muito bem-vindo. Eu espero estar ajudando na sua aprovação. Claro, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E o seu like, sem dúvida, seu like é extremamente importante para eu saber se eu estou te ajudando ou não. Aliás, por falar em ajudar, rola aqui nas descrições do vídeo que você vai ver várias opções de estudar pelo canal, pelos vídeos que eu disponibilizo para estudar para concurso. E, é claro, se você estiver procurando algum curso específico para algum concurso, tem também vários materiais que, sem dúvida, vai ajudar na sua aprovação. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Bom, e a primeira questão, ela vem de São Pedro da Serra. São Pedro da Serra. Todas elas aplicadas em 2019. Em conformidade com a Lei 12.288 de 2010, que é o Estatuto da Igualdade Racial, analisar a sentença abaixo. O poder público estimulará e apoiará ações socioeducacionais realizadas por entidades de movimento negro que desenvolvam atividades voltadas para a inclusão social mediante cooperação técnica, intercâmbios, convênios e incentivos, entre outros mecanismos. Primeira parte. O poder público incentivará a celebração das personalidades e das datas comemorativas relacionadas à trajetória do samba e de outras manifestações culturais de matriz africana, bem como sua comemoração nas instituições de ensino públicas e privadas. Segunda parte. A sentença está totalmente correta? Então a primeira parte e a segunda parte, as duas estão corretas? Está correto somente a primeira parte? Está correto somente a segunda parte? Ou as duas partes estão incorretas? Bom, então de acordo com o Estatuto da Igualdade Racial, nós vamos ter a primeira sentença lá no artigo 14 e a segunda sentença nós vamos encontrar lá no artigo 19. Então tanto a primeira quanto a segunda sentença estão corretas. Portanto, alternativa A. Segundo o parecer do Conselho Nacional de Educação, o Conselho Pleno nº 3, de 2004, marcar C para as afirmativas certas e E para as erradas e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Se não é fácil ser descendente de seres humanos escravizados e forçados às condições de objetos utilitários ou a semoventes, também é difícil descobrir-se descendente dos escravizadores e temer, embora aveladamente, revanche dos que, por cinco séculos, têm sido desprezados e massacrados. Essa afirmativa está correta ou está errada? Para reeducar as relações étnico-raciais no Brasil, é desnecessário fazer emergir as dores e medos que têm sido gerados. Não é preciso entender que o sucesso de uns tem o preço da marginalização e da desigualdade impostas a outros. É preciso decidir que sociedade queremos construir daqui para frente. Esta alternativa, esta afirmação, ela está correta ou errada? A educação das relações étnico-raciais impõe aprendizagens entre brancos e negros, trocas de conhecimentos, quebra de desconfianças, projeto conjunto para a construção de uma sociedade justa, igual, equânime. Está correta ou está errada? Bom, este parecer do Conselho Nacional de Educação, o número 3 de 2004, ele vai falar sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. E aí, logo no decorrer das questões introdutórias, da contextualização, é onde eles vão fazer essas afirmações. Aonde a primeira afirmação está correta, a segunda afirmação está errada, e a terceira afirmação está correta, portanto, a alternativa C. Segundo o parecer do Conselho Nacional de Educação, número 7, de 2010, marcar C para as afirmativas corretas e E para as erradas, e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Mesmo esquema da anterior. Esse parecer do Conselho Nacional de Educação, número 7, é o que vai falar sobre as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Então, a primeira afirmação, ela está correta, e a segunda afirmação, ela também está correta. Então, alternativa A. Segundo orientações e ações para a educação das relações étnico-raciais, analisar os itens abaixo. A história, a geografia, as artes e a literatura africana e afro-brasileira deverão ser excluídas e desvalorizadas, juntamente com a participação de outros grupos raciais, étnicos e culturais. Bom, nem terminei de ler, mas já sabemos que essa está errada, né? Não deve ser excluída, muito pelo contrário. É ela que coloca essas questões no currículo. A escola, que deseja se constituir democrática, respeitando todos os segmentos da sociedade, pode ter como meta a aquisição de recursos adequadas para o trato das questões étnico-raciais, como, por exemplo, munindo a biblioteca de acervo compatível, folhetos, gravuras e outros materiais que contemplem a dimensão étnico-racial. Então, essa outra afirmação está correta. Portanto, 1 e 2 corretos? Não. Somente 1 está correto? Não. Somente 2 está correto? Sim. 1 e 2 estão incorretos? Não, porque a 2 está correta. Então, alternativa C. De acordo com o artigo 209 da Constituição Federal, o ensino é livre à iniciativa privada, desde que, atendidas as seguintes condições. Quais são? Os cumprimentos das normas gerais da educação nacional, autorização e avaliação da qualidade pelo poder público, oferta de vagas gratuitas para algumas pessoas influentes da comunidade, assinale a alternativa correta em relação aos itens acima. Todos os itens estão corretos? Não. Não são todos os itens que estão corretos. Isso daqui não consta da nossa Constituição. Apenas o item 2 está correto? É, o item 2 está correto, mas o 1 também está. Afinal de contas, a iniciativa privada precisa cumprir as normas gerais da educação nacional. Ela tem que cumprir com a legislação. Então, está errado. 1 e 2 estão corretos? Sim, 1 e 2 estão corretos. O 3 não está correto, então a gente tira eles daqui. Então, a alternativa C. E aí, como é que você está se desenvolvendo? Está gostando? Está dando certo? Está entendendo as questões? Deixa aí o seu like. Isso é muito importante para eu saber se eu estou ajudando nos seus estudos. Palmeira dos Índios, Alagoas. Vamos lá. As propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão assegurar o reconhecimento, a valorização, o respeito e a integração das crianças com as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e a discriminação. Então, essa afirmação, ela está correta ou ela é falsa? É vedado aos profissionais da educação infantil adotar práticas pedagógicas que submetam às crianças as experiências que recriem em contextos significativos para elas relações de aprendizado sobre unidades de medida, formas, quantidades e orientações espaço-temporais. Isso daqui está falsa, né? Então é proibido? Não, muito pelo contrário. É assim que a gente trabalha na educação infantil. Então a afirmação 2 está incorreta. 3. No contexto da educação infantil, a criança deve ser vista como um sujeito desprovido de direitos. Eu já pararia por aqui. A partir do momento que nós nascemos, nós temos direito a todos os nossos direitos. Inclusive antes. Quando a gente vai no Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, a gente vê inclusive alguns direitos assegurados à mãe que está grávida. Então, não. Muito pelo contrário. Então eu já paro essa por aqui. Essa daqui está falsa. Uma questão... Nossa, olha o tamanho dessa afirmação. Afirmação. No contexto da educação infantil, a criança deve ser vista como um sujeito desprovido de direitos, de cultura e de história, pois nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia no ambiente educacional, ela não é capaz de construir a sua identidade pessoal, brincar, imaginar, fantasiar, desejar, de aprender, observar, experimentar, narrar, questionar ou construir os sentidos sobre a natureza ou a sociedade. Essa deve ser, portanto, a premissa que deve nortear o planejamento escolar no que se refere à educação infantil. Maravilha. Totalmente errada. Então, apenas uma, só a primeira afirmação está correta. Então não é a A. Apenas uma está correta, que é a A1. Então duas corretas não, todas corretas não. Então está aqui. Alternativa B. Entre as diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação com o objetivo de superar as desigualdades educacionais estão a universalização do atendimento escolar. Maravilha. A sublimação de todas as formas de discriminação. Olha, eu não sei vocês, mas sublimação para mim é fazer aquela camiseta, né? A estampa na roupa, não é isso? Ou na física, nas aulas de ciências, a gente aprende que a sublimação é a passagem do estado sólido diretamente para o gasoso. Então, eu não arriscaria, não colocaria minha mão no fogo aqui, não. A melhoria da qualidade do analfabetismo. Melhoria da qualidade do analfabetismo. Não entendi. Essa melhoria da qualidade do analfabetismo é deixar o analfabeto melhor? É isso? Melhorar a qualidade dele ser analfabeto? Então, 3 não. Apenas a 1 está correta. Então, aqui, apenas a alternativa A. De acordo com o artigo 219 da Constituição Federal... Opa! Falha nossa. A mesma questão que nós já analisamos. Então, infelizmente, a 8 será cancelada do nosso simulado porque ela já foi colocada anteriormente. Desculpe, falhas na edição. Segundo o Plano Nacional de Educação, as metas previstas no PNE deverão ter como referência, além do censo demográfico e dos censos nacionais da educação básica e superior mais atualizados, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB, o Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, que é o INEP, a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, o PNAD, o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM, ou o Sistema Nacional de Informações de Educação Profissional e Tecnológica, o SISTEC. Bom, então, para compor aqui as metas, os objetivos do PNE, além da utilização dos dados do IBGE, que é o Censo Demográfico e os Censos Nacionais da Educação Básica, que aí quem faz boa parte deles é o INEP. O INEP é o Instituto, é o Instituto que levanta alguns dados, mas além disso, nós vamos utilizar a composição da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. É ela quem vai nortear essas ações dentro das metas do PNE. Elas que fizeram parte, quando da criação do Plano Nacional de Educação, que entrou em vigor em 2014, e está para encerrar em 2024. Aliás, você tem acompanhado o PNE? Super sugiro que acompanhe. Segundo a BNCC, na primeira etapa da educação básica, e de acordo com os eixos estruturantes da educação infantil, são as interações e a brincadeira, devem ser assegurados direitos de aprendizagem e desenvolvimento para que as crianças tenham condições de aprender e se desenvolver, quais sejam conviver, participar, expressar e brincar. Quais delas, quais estão corretas? Bom, então quando a gente vai lá na BNCC, na parte da educação infantil, primeira etapa da educação infantil, e quem fala sobre as interações e as brincadeiras, nós vamos falar, nós vamos encontrar lá falando sobre a importância do conviver juntos, do participar das atividades, das formas de expressão das crianças, e é claro, o direito a brincar. Portanto, todas elas estão corretas. Aqui, um, dois, três e quatro. Maravilha! E você? Eu quero saber como é que você se saiu nesse simulado. Gostou das questões? Desculpa pela falha na oitava questão. Então, infelizmente passou batido, então já está gravado. Semana que vem vou prestar mais atenção, sem dúvida alguma. Eu quero saber como é que você está estudando, você está lendo, está fazendo fichamento, está fazendo resumo esquemático, não sabe o que é fichamento, não sabe o que é resumo esquemático? Rola aqui nas descrições do vídeo, que você vai ver passo a passo as melhores estratégias para você estudar para o seu concurso. É um imenso prazer poder lhe ajudar. Um forte abraço e até o próximo.